Boa tarde, nós vamos começar agora mais uma edição do Gazeta Entrevista e eu vou rapidamente pedir aqui a produção, inclusive que já pode baixar essa musiquinha aí para a gente começar a conversa logo, Renan. Luana Campos, juíza de Direito da Vara de Execuções Penais, obrigado por ter aceitado o convite e o que nós vamos debater aqui tem evidentes interesses públicos porque é algo que tem impacto na vida de todo mundo, doutora Luana. A arenga da semana guarda relação com essa situação relacionada ao relatório. O relatório que a senhora produziu, fruto de uma série de inspeções que foram feitas, inspeções formais, inspeções acompanhadas, obedecendo a todo um critério, toda uma metodologia. quando a senhora ouve a sugestão de um gestor público questionando os métodos e questionando a investigação que foi feita, o que lhe vem à cabeça? Essas fiscalizações do Poder Judiciário no tocante ao sistema prisional, elas são por lei obrigatórias, né? E quem é encarregado de fazer essa inspeção é o juiz da Vara de Execução Penal. A gente entra dentro dos pavilhões, escuta os detentos, os reclusos e a gente grava, a gente filma e adota as providências posteriores. Esse relatório eu encaminhei para vários órgãos. Eu encaminhei para o Ministério Público Local, para a Defensoria Pública, para a Assembleia Legislativa, para o meu tribunal e para o próprio IAPEM, inclusive disponibilizando todas as filmagens em que os apenados relatam casos de tortura e de maus tratos, né? Eu, assim, com relação à opinião do gestor público, eu creio que ele está defendendo o que ele acha que tem que defender, né? Eu, como eu sou juíza de carreira, eu posso aqui falar totalmente a verdade dos fatos. Eu não preciso estar me filiando a nenhuma política para defender A ou B. Então, os fatos estão ali no relatório, todos os apenados foram filmados. Quando há um universo de encarcerados falando a mesma coisa, com certeza a verdade está ali. Se fosse apenas um, né? A gente poderia até duvidar. E, além da senhora, outro juiz também foi lá e confirmou? Exato. Eu fiz o relatório inicial, mandei para o Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça enviou para a Corregedoria Local para que fosse novamente fiscalizado. E, assim, foi feito. O juiz auxiliar da Corregedoria também foi lá e deu início à oritiva de vários apenados que narraram a mesma situação. A gente fica um pouquinho constrangido com a palavra de gestores públicos, né? Que colocam realmente em xeque a credibilidade da magistratura, né? Exato. Porque uma coisa é o gestor público ter opinião. Opinião todo mundo tem. Exato. O picolezeiro tem opinião com respeito ao picolezeiro, o pipoqueiro, o jornalista. Agora, o que está em jogo é um método de trabalho que, inclusive, é previsto em lei. Então, e agora? Diante dessa situação, diante do que foi feito, o Conselho Nacional de Justiça já ciente do problema, e agora? Quais são as perspectivas em relação a esse problema específico? A nossa corredoria, ela adotou várias providências, né? Encaminhando esse relatório, inclusive, para o governo estadual, para que ele investigue o que está acontecendo dentro do sistema prisional, né? Precisa o governador do estado adotar uma posição, posição de investigação dos fatos. e apurar as responsabilidades dos gestores do sistema penitenciário. Todos os dias, né? A gente vê várias situações envolvendo o sistema penitenciário. Então, precisa, de fato, o Ministério Público e o Poder Executivo se inteirarem do que está acontecendo dentro do sistema prisional e adotarem providências sob pena de realmente haver uma intervenção federal. E isso não é bom, porque intervenção federal, para mim, significa até um atestado de incompetência, né? Incompetência, sem dúvida. Então, nós temos que amadurecer o sistema prisional no sentido de estar errado ou não estar errado. E, se estiver errado, adotar as providências de apuração de responsabilidades. Dona Ana, a senhora ficou quanto tempo na vara de execuções penais? Eu fiquei oito anos, né? Eu estou lá desde 2011. Nesse período que a senhora ficou, qual a avaliação que a senhora faz a respeito do sistema? A senhora diria que permaneceu na mesma, que melhorou ou que piorou? Na verdade, o sistema piorou muito, né? Quando eu ingressei em 2011, nós tínhamos em torno de 1.500 apenados dentro do Complexo Francisco de Oliveira Conde, né? Hoje, nós temos mais de 3.000, né? Fora o que estão em regime semiaberto hoje, em torno da useleira eletrônica, que é em torno de 1.300 a 1.500, essa população. Isso veio se expandir, se você for ver a idade da pessoa encarcerada, ela tem entre 18 e 27 anos. Então, isso veio explodir agora, porque essas pessoas, elas eram adolescentes, né? Provavelmente, vivendo em um bairro periférico, sem políticas públicas adequadas e sem oportunidades, e com o advento das facções criminosas, eles tiveram essa cooptação delas, né? As facções, elas prometem, e aquele adolescente, ele se deslumbra com aquilo, porque ele não tem a maturidade. Chegando na idade adulta, ele já está tão envolvido com o crime, né? Que para ele é muito normal ele permanecer naquela situação. Então, hoje, a nossa população carcerária é imensa, nós não temos nenhum projeto de ressocialização e de reeducação dessa população, e nenhuma perspectiva de saída, no sentido de ele ser inserido no meio social, e que não volte a cometer esse crime, ou qualquer outro mais grave. Tem duas situações, falou a respeito de projetos relacionados ao sistema carcerário, tem duas situações que eu poderia colocar aqui para a senhora, eu queria que a senhora avaliasse, senhora que já tem experiência, e outros olhares sobre outras regiões. A participação, a inserção de empresas utilizando mão de obra é do sistema carcerário. Isso é uma alternativa que, inclusive, passou pela Assembleia Legislativa e foi apresentada para as empresas aqui, recentemente. E a outra alternativa, que começou a ser discutida ainda na gestão de Tião Viana, parece que deu uma freada agora, mas certamente deve estar na agenda do poder público, que é a privatização do sistema carcerário. Essas duas vertentes, que leituras que a senhora tem delas? Com relação à terceirização, a entrada de empresas para dentro dos presídios, na verdade não é um projeto atual, é um projeto já de que vem desde 2015, que vem sendo pensado pelos governantes anteriores. Eu entendo que é muito importante, é uma mão de obra qualificada, nós temos pedreiros, pintores, cozinheiros, salgadeiros, padeiros, tudo que você... Marceneiro. Então, é uma mão de obra boa e barata, porque ele tem direito apenas a dois terços do salário mínimo. E o recolhimento é só do INSS, da Previdência Social. A terceirização, eu ainda tenho pontos a favor e contra. A favor no sentido de que poderia talvez haver um compromisso maior com a população carcerária. No sentido de caso esteja mantida a fiscalização dessa terceirizada, ele esteja cumprindo a lei. Por outro lado, eu fico muito temerosa, porque a gente responsabilizar um agente público é mais fácil do que, às vezes, uma empresa terceirizada, né? Em Manaus, por exemplo, que a gente teve a feira, né? Exatamente, eu quero lembrar isso. Ela é terceirizada e faltou ali uma efetiva fiscalização, e por isso que houve, talvez, aquela explosão. Doutor Olana, em situações normais, em situações normais, um relatório com a gravidade do que foi apresentado pela senhora, pelo Tribunal de Justiça do Acre, ao Conselho Nacional de Justiça, em situações normais, o CNJ já tinha pedido intervenção? Acredito que o CNJ, ele não pediu ainda, porque ele determinou essa investigação pela minha corrigidoria, né? No sentido de enfatizar a problemática ou não, né? E ela persistindo, ele provavelmente vai adotar a providência. Não sei se seria de pedir a intervenção, ou se ele mesmo não destacaria conselheiros e auxiliares para vir fazer a correção aqui dentro dos presídios. Que eu acredito que ele vai fazer essa primeira providência. Doutor Olana, tem duas situações. Eu vou já falar aqui, fazer a pergunta aqui do Thomas, do bairro do 15. Eu vou aproveitar a pergunta dele para esboçar a seguinte questão. Boa parte do que o relatório se fundamenta é em declaração de quem está preso. É uma declaração confiável? Isso é um ponto. Certo. E aqui tem a pergunta do Thomas, do bairro 15. Doutora Luana, eu tenho muita admiração pelo seu trabalho, mas a senhora não dá muito direitos a esses bandidos que só fazem o mal às pessoas de bem? Certo. Respondendo à primeira pergunta, a gente sempre tem muita cautela com declaração de apenados. Isso eu estou há oito anos na vara. Então, eu já tenho até uma percepção, muitas vezes, do que ele está falando a verdade ou se ele está mentindo. Malandragem. Então, assim, eu tenho já essa percepção. E, num segundo momento, é aquilo que eu falei no início. Quando um, dois ou três falam, a gente até duvida. Mas, quando há um universo de pessoas falando e existem consequências físicas nessas pessoas que seriam alvo da tortura e que o Estado, muitas vezes, tenta esconder e, especialmente, atualmente, em que nós, eu, como juiz da vara de execuções penais, estou sendo muito excluída das situações que acontecem dentro do presídio, como, por exemplo, suspensão de visitas a todo momento sem comunicar oficialmente a vara de execução penal. Outras providências que o IAPEN tem adotado sem qualquer consulta. De forma irregular, então. Exato. Retirada de objeto de apenados sem a devida declaração de perdimento desses bens, se utilizando de uma portaria emitida em 2014 e que nada tem a ver com essa situação. Então, assim, a gente acha estranho. Por que retirar o Poder Judiciário? Há necessidade de omitir algo? O Poder Judiciário deveria ser o primeiro a se informar. Exatamente. A segunda pergunta do Thomas não se trata de dar muitos direitos. O que eu dou é o que está na Constituição Federal e na lei de execução penal. Do mesmo jeito que eu dou o direito, eu cobro deles as obrigações. Então, é só você verificar que eu opero regressões de regime para o fechado, eu aplico as faltas graves quando cometidas e isso altera a saída desse preso do sistema penitenciário. Então, a gente está ali para fazer esse balanço. Eu sou a balança de tudo. Sou pesar direitos e obrigações. E o preso é isso. Não sou eu que faço lei. É isso que eu quero até deixar claro. Quem faz lei é o Parlamento. Ao Poder Judiciário cabe interpretar e aplicar essa lei. Se existe uma lei que estabelece vários direitos ao preso, compete a mim observar, porque o meu jurisdicionado é o preso, é o encarcerado. Então, se ele tem direito, por exemplo, à alimentação, à saúde, ao estudo, ao trabalho, ao convívio social, eu tenho que dar isso a ele. Não cabe a mim, senão eu vou estar sendo omissa e posso até responder por um crime de responsabilidade. O que a condenação tira dele é a liberdade. A única restrição, eu tenho dito, do preso é a liberdade dele. Apenas isso. Até a comunicação com o exterior ele tem direito. A senhora diria, diante do que a senhora viu e relatou isso, que o sistema carcerário do Acre está sem controle? É possível afirmar isso a partir do relatório? Assim, eu posso afirmar para você que ele está sem um controle externo, de órgãos externos. Por quê? Porque o executivo, que é quem faz a gestão, ele está gerindo sem qualquer conciliação com os demais poderes. Então, o poder judiciário não sabe o que está acontecendo lá dentro. Eu só sei quando eu vou fazer a inspeção. Ou as várias denúncias que os próprios familiares comparecem na vara de execução penal e fazem. Na segunda-feira mesmo, eu recebi uma comitiva de mulheres de apenados, relatando também várias situações. Estão todas gravadas e eu já estou fazendo os encaminhamentos necessários. A vara de execuções penais não é para qualquer um. Tem que ter um perfil para assumir essa função. A senhora se arrepende de alguma coisa nesse período que a senhora passou lá? A senhora... Que avaliação que a senhora faz? Uma autoavaliação de forma muito breve. Mas há momentos em que houve um fraquejo de sua parte, um vacilo, que a senhora acha que poderia ter sido mais incisiva, ou que poderia ser um pouco mais branda? O meu trabalho à frente da AVEP, eu tenho a sensação que eu saio sempre com dever cumprido. Algumas coisas a gente entende que poderia ter amenizado, talvez. Porque muitos acham que por você ser magistrado, você não deve emitir opinião. Mas eu penso ao contrário. Eu acho que o poder judiciário é um poder público e ele deve satisfação para a sociedade. Exatamente. Inclusive de seus atos e suas decisões. Por isso que eu sempre clamo que todos têm um pouco de conhecimento de como funciona o poder judiciário. É importante que a população, a sociedade tenha esse conhecimento. Mas eu não me arrependo de nada, de absolutamente nada. O que eu me arrependo é de não poder ter feito mais. Pelos excluídos no tocante aos seus direitos. Mas a senhora, às vezes, me passa a impressão, me perdoe me interromper, mas me passa a impressão de que a senhora se sente um pouco só. A senhora não é acompanhada por outras instituições que poderiam estar ali se hermanando naquela sua decisão. Por exemplo, se fala a respeito de que esse projeto da inserção das empresas no sistema penitenciário, desde 2015, ora, por que não se executa então? Por que está faltando? E outras medidas que a senhora tomou que eu percebi, tem hora assim que eu vou olhar. A Luana está sozinha. E aí, uma outra coisa, se ela está saindo da vara de execuções penais, está indo para onde? Então, a percepção que você teve de que eu sou só, eu me sinto assim mesmo. É verdade, eu me sinto como se estivesse sempre sozinha, defendendo algo que talvez não dê em nada nunca, porque nós defendemos, tratamos de uma parcela da sociedade que é excluída e é vista como o próprio telespectador disse. E o pior, é fundamentado na lei, está na lei. Exatamente. E o segundo ponto, eu me sinto sozinha por falta das instituições estarem mais comigo, unidas num único propósito. Mas eu entendo também o outro lado. Eu acho que eles às vezes têm o medo de defender pessoas que a população tem por criminoso e que provavelmente eles têm aquele estigma de que ele vai sair e ninguém dá emprego para um reeducando. As pessoas têm sempre essa restrição com relação a eles. E a senhora não tem medo? Durante esses oito anos... Durante esses oito anos eu sofri várias ameaças. Principalmente naquela época em que eu fiz algumas transferências para os presídios federais. Por volta de 2016, para ser mais específico. Por volta de 2016, caíram algumas escutas de que eu estaria com meus dias contados, fora essas ameaças em audiência mesmo, quando eu opero regressão, que eles saem muito bravos. E a própria família muitas vezes não entende o meu papel, fica com raiva quando eu regrido, porque fugi, porque rompeu o equipamento. Regressão, só para explicar, é quando a senhora dá uma apertada a mais no cadeado. O camarada perde benefícios, digamos assim. Por exemplo, está no regime semiaberto na rua e eu regrido para o regime fechado, por exemplo. Então eles ficam muito chateados. Hoje em dia, aí eu tive que reforçar minha segurança, uma segurança aproximada, institucional, que foi imitada pelo Tribunal de Justiça. Mas graças a Deus nada aconteceu e eu não tenho nenhum medo hoje em dia, com toda sinceridade. A senhora vai ser substituída? Sim. Mas algumas coisas a pessoa que vai lhe substituir precisa cumprir. Exato. O que ela não pode deixar de fazer? Não pode deixar de fazer essas inspeções nos presídios. A presença de um olhar diferenciado para o preso é muito importante. O preso já está ali naquele ambiente superlotado, insalubre, sem um mínimo de direito. Então se todos, inclusive o Poder Judiciário o abandonar, isso pode gerar uma situação de rebelião mesmo, de conflito lá dentro. Para acabar nossa conversa, se a lei de execuções penais fosse cumprida, a senhora acredita que as facções teriam a força que tem? Não. Acredito que não. Acredito muito na nossa lei. O problema do Brasil, eu sempre digo isso, o Brasil tem muitas leis inteligentes, boas, entretanto a gente não executa essas leis. O poder público não tem poderes que exercem. Não põe em prática. Não põe em prática. E se a lei de execução penal fosse colocada em prática, eu tenho certeza que hoje a gente não teria essa explosão de violência. A senhora vai para onde? Para concluir. Eu vou para a primeira vara do Tribunal do Júri, crimes tentados ou consumados contra a vida, com uma carga de trabalho um pouquinho menor, mas também sou membro da segunda turma recursal dos Juizados Especiais Cíveis. Ou seja, ainda vai dar o que falar ou não? Espero não. Espero ter um pouquinho mais de tranquilidade e sensação de dever cumprido. Muito grata com a imprensa, que mostra a realidade, isso é muito importante, mostrar o que realmente vem acontecendo. E eu sou muito grata a vocês também da imprensa, por tudo. Muito obrigado pela sua vinda aqui, parabéns. Espero que a senhora continue com esse nível de compromisso público na nova função que vai exercer. Muito obrigado mesmo. Muito obrigada, Feliz Natal e um ótimo ano novo para a gente. Obrigado, nós voltamos logo após o intervalo falando a respeito de economia com o presidente da Federação das Indústrias do Acre. Até lá.